Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui hoje pra falar sobre o primeiro trailer de Besouro Azul que acabou de ser divulgado pela Warner Bros. Se você já assistiu o trailer, se você já assistiu, comenta já aqui nesse vídeo a sua opinião, se você curtiu, não curtiu, tá bom, não tá bom. Então, enfim, eu já assisti, eu tava até gostando do trailer até a cena final, que é simplesmente ridícula. Bem, eles fizeram ali uma piadoc com o Batman que eu tenho certeza aí que os fãs do Homem-Morcego vão adorar, vai ser um sucesso aí entre os fãs do Batman. Bem, no final ali nós temos um diálogo com o Reyes, que é o protagonista, né, será o Besouro Azul nesse filme, não será o Ted Kord, que é o Besouro Azul lá mais popular dos quadrinhos. E nesse diálogo, o tio do Reyes fala basicamente que o Batman é um taxista, né, um bigodista e tudo mais. Como vocês podem ver aqui, eu deixei na tela aqui, né, já, cara, essa cena em específico, deixa eu até aumentar aqui, ó, pra vocês só lerem a legenda. Não vou dar nenhum play aqui, porque senão pode dar algum problema pro canal, mas enfim, tá aqui, ó, parece coisa do Batman, o Reyes tá falando e o tio responde. O Batman é um fascista ali, enche a boca, né, e nossa, todo mundo deve estar pensando, ah, isso é uma piadinha e tal, que não sei o que, é só uma piada, blá blá blá. Sim, é claro que é uma piada, mas essa piada esconde muito mais coisas ali por debaixo, porque essa é uma crítica feita aí por lacradores ao Batman há muito tempo. Aqui no Brasil mesmo, quem não lembra aí, o Emicida, o rapper que foi lá e criticou o Batman diversas vezes publicamente. Como vocês podem ver aqui, nessa matéria, aqui tá escrito o seguinte, ó, Emicida, o Batman é um personagem caído, um playboy tipo o filho do Henrique Batista. Pois é, eu vou pegar o trecho aqui do que ele disse exatamente pra vocês. Então vamos lá, abre aspas aqui pro grande pensador contemporâneo, Emicida. O Batman é um personagem caído, não tem um poder, fica batendo nos caras que estão com a vida tudo F, né, é um playboy, é tipo o filho do Henrique Batista. Essa é a visão que o Emicida tem do Batman. É isso, né, cara, é hilário, porque é a visão de praticamente, eu acho, de uma pessoa que nunca pegou um quadrinho na vida pra ler uma história do Batman. E não parou por aí, porque essa colocação repercutiu muito na época na internet, e ele dobrou a aposta, ele foi lá no Twitter na época, eu até tirei esse print com uma resposta que eu achei bem engraçada, e ele escreveu o seguinte, ó, Pelo amor, a P do Batman não tem um poder, aquela M não voa, não dispara raio com o olho, o poder do FDP é o privilégio branco que nem o de vocês. Pois é, essa foi a colocação do Emicida e a resposta aqui, cara, foi sensacional lá no Twitter que um cara deu pra ele na época, ó, Moletom do Emicida barra moletom do Batman, o moletom do Emicida custando 350 conto, e o moletom do Batman custando 69, sacou? Então, o Emicida tá muito mais burguês que o Batman, né, se a gente pegar pra comparar. Mas, enfim, eu achei engraçada essa resposta, e isso é pra mostrar pra vocês a colocação, né, cara, que tá tendo, e o choro que sempre teve em relação ao Batman, dessa galera lacradora que gosta de chamar o Batman de taxista e tudo mais. E assim, se você acha que eu tô pegando pesado demais, que eu tô procurando pelo em ovo, que é só uma piada inofensiva, e que ninguém, de fato, pensa assim, eu vou pegar uma matéria aqui, uma manchete pra mostrar pra vocês, do site SlashFilm, e se preparem por mais matérias vindo aí, nesse sentido, de um monte de gente passando de pano pra essa ideia de simplesmente destruir a imagem ali, o símbolo do que representa o super-herói, como Batman, Superman, e tudo mais, né? Então, nós temos essa matéria aqui do site SlashFilm, que é um site grande lá nos Estados Unidos, e aqui nós temos declarações de pessoas envolvidas diretamente com a produção, que corroboram, digamos, com essa visão crítica, entre aspas, né, cara, em relação ao Batman, e consideram aí o Batman um taxista, né, cara, isso é muito engraçado. Como eu tô falando, por isso vai além de uma piada, e sim, é uma crítica ao Batman. E aqui, tá falando o seguinte, ó, na matéria, a linha Batman é um fascista do Besouro Azul, não é apenas uma piada descartável. O primeiro trailer de Blue Beetle está aqui, enquanto o mais recente filme de super-herói da DC e da Warner Bros. deve servir como uma história de origem para um jovem herói, Jamie Reyes, Blue Beetle, cujo nome não é exatamente tão bom, tão bem conhecido, né, como Batman, Superman, o filme já parece ser algumas palavras de luta para os marmões da DC, ou pelo menos o tio do Jamie Rudy, interpretado por George Lopes. Mas, é, Diana Bush, do SlashFilm, participou de um evento de lançamento do trailer de Blue Beetle, com o diretor Ángel Manuel Soto e a estrela Xolo, Zolo, sei lá como é que se pronuncia o nome dele, Mario Duenha, né, é, presente. Lá, a estrela de Cobra Kai, Mario Duenha, falou sobre as maneiras pelas quais Blue Beetle pode ou não se cruzar com o universo DC mais amplo, principalmente quando se trata da declaração de Rudy de que Batman é um fascista. Não posso revelar se mais super-heróis são mencionados, mas o do Batman está, obviamente, no trailer, compartilhou o Mario Duenha, e acho que veremos certos super-heróis e opiniões pelos olhos da família. O ator esclareceu que só porque um herói é citado no filme, isso não significa necessariamente que alguém vai aparecer. Em vez disso, parece que a família Reyes terá algumas opiniões honestas sobre os heróis que, pelo menos no caso do comentário de Rudy sobre o Batman, podem não ser particularmente lisonjíros. Por mais engraçado que seja, disse Mario Duenha, não é engraçado, na minha opinião, pelo menos, o personagem de Rudy, o personagem do tio, o personagem de George Lopes tem, eu acho, um arco realmente interessante que se relaciona com sua abordagem quente do Batman. Você está testemunhando o que alguém como Rudy pensa sobre o Batman e o que alguém como Jamie pensa sobre esses personagens, continuou Mario Duenha, referindo-se ao herói adolescente que interpreta no filme. Acho que contextualiza de uma forma que parece honesta com esses personagens. Então, vai haver nesse filme toda uma reflexão sobre essa visão de que o Batman é um taxista. Isso faz parte também do pensamento do protagonista, do próprio Reyes, como da sua família. Então, é basicamente isso que estão falando aqui. Isso está sendo confirmado pelo próprio ator protagonista que faz o filme. A jornada desse herói é diferente de Batman e Superman. E aqui nós temos a opinião de outra pessoa que faz parte do elenco também nesse filme. O primeiro filme da DC é estelar no ator latino, Blue Beetle, contará com uma família que o co-estela Harvey Glenn disse anteriormente que parece autêntica e acolhedora. Se você faz parte da comunidade latina, você vai sentir como Oh, meu Deus, minha cultura está na tela. É assim que falamos em casa, disse Guilherme ao SlashFilm em dezembro do ano passado. No caso do tio Rudy, interpretado por George Lopes, visto acima, isso significa chamar o Caped Crusader, que para ser justo acumular riquezas, impõe um sistema de justiça criminal hiperviolento e às vezes se envolve em vigilância semelhante a da reiniciada. Na verdade, posso ser um time Rudy nesse caso, cara. Olha como eles classificam o Batman, velho. Nossa senhora. Tommy Madurenha foi um pouco mais gentil na estreia do trailer e também relacionou a crítica do Batman ao ponto de Besouro Azul. Como ele explicou, o Jamie pode pensar que o Batman é super legal, mas no fundo, talvez o que o Batman representa seja um pouco falho. O ator disse que Blue Beetle consegue criar nova versão do que sentimos que um super-herói é, embora diferente do Superman, que não tem medo e que é o cara, não importa o que aconteça, fará o trabalho. Em vez disso, salienta, estamos a conhecer uma pessoa que quase a partida não quer esse destino e é resistente à sua vocação. A jornada desse herói é diferente de Batman e Superman, mas é a única e especial em sua própria consideração de maridoinha. Sobre o caminho de Jamie Raze para se tornar o Besouro Azul, o público conhecerá quando Blue Beetle chegar aos cinemas em 18 de agosto de 2023. E é essa matéria que eu acho engraçado, cara, porque a Warner tem os maiores heróis da história dos quadrinhos e eles simplesmente cagam na cabeça desses heróis. Assim, eu acho legal você explorar novos heróis, heróis que não são muito conhecidos e tal, mas você não precisa esculachar os personagens mais populares, os heróis mais populares para isso. Isso, para mim, é que é um erro, um tremendo tiro no pé. Não estou falando que o filme já vai ser ruim por causa disso, só estou falando que é um erro você agora vender um novo super-herói já simplesmente cagando no Batman, que é o personagem mais popular da DC recentemente. É simplesmente triste, acho um erro, mas é claro que essa é apenas a minha opinião. Isso está aqui para provar para vocês que não é apenas uma piadoca, é uma reflexão que fazem a respeito do Batman de forma crítica e taxam nele a imagem de fascista de forma séria, não irônica, beleza? Que fique bem claro. Então, está aí, né, cara? É isso que vai rolar no filme do Besouro Azul. E isso é realmente lamentável. Mas, enfim, claro que é apenas a minha opinião. Agora, eu quero saber aí a de vocês. O que vocês acham disso tudo? O Batman é um fascista? Comentem a sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não saia antes de deixar aquele like e se inscrever no canal. Ative o sininho, comente a sua opinião. Isso é muito importante. Quanto mais você interagir com esse vídeo, mais a plataforma ajuda na divulgação. Nós também estamos em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Twitch, Rumble, Facebook e mais. O link para nossas redes vai estar aqui na descrição desse vídeo. É claro que nos dias de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para a gente tentar burlar a censura. E se você quer e puder, claro, apoiar o canal, nós temos um Live Pix. O link também vai estar aqui na descrição e junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá nos stories do Instagram. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho